Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje nós conversamos sobre o fuzil automático exótico Fósforos de Tommy, que com esta temporada recebeu um ajuste para agora ser capaz de causar causticação contra os oponentes. E da maneira que está agora, esta é na verdade uma das maneiras mais confiáveis justamente de conseguir a causticação e por consequência a ignição. Então no vídeo de hoje nós veremos como ficou o desempenho desta arma depois dos ajustes e como esta causticação nela funciona. Então primeiramente este é um exótico de pontos positivos e negativos. O traço intrínseco é gatilho de ignição, fogo contínuo superaquece a arma aumentando o dano mas queimando o usuário. Dentro das armas energéticas ela possui um valor de dano sustentado bastante elevado. Entretanto a troca aqui é que você, o usuário, vai acabar recebendo dano por tempo. Depois ela tem a característica dissipador de calor, o dano do superaquecimento é reduzido se você não estiver usando a mira. Durante o superaquecimento, disparos contínuos causticam seu alvo. Então aqui nós temos mais duas adições. Primeiro, quando você estiver mirando com a arma, o dano que você recebe dela, quando ela está sobrecarregada, será maior do que o dano que você recebe ao não mirar. Para atingir este estado de superaquecimento, serão necessários 20 disparos. E depois de atingir esta carga máxima, a cada 5 disparos você vai aplicar uma marcação de causticação. Intrinsecamente pela arma, seriam aplicados 14 acúmulos de causticação. E lembrando vocês de que com esta mecânica, quando você atinge 100 acúmulos, acontece uma ignição. Que é uma grande explosão com área de efeito e altíssimo dano. Um detalhe que eu tenho que citar, é que quando você está com a subclasse solar equipada, usando o fragmento Brasa das Cinzas, que aumenta os acúmulos de causticação que nós aplicamos, isso também vai funcionar com a fósforos. E aumenta esses acúmulos de causticação aplicados a cada 5 disparos, de 14 para 21. Então sinceramente, se você pretende usar esta arma para este efeito, procure usar o Brasa das Cinzas em conjunto com ela. Já que este é um aumento de 50% no quanto você causa de causticação, e vai te ajudar muito em atingir essas ignições. Além disso, também vale citar, que quando você atira com esta arma sem mirar, ela mantém a mesma precisão da utilização com a mira. Então ela possui essa característica, o dissipador de calor, que vai te causar menos dano quando você não mira. Então você pode recorrer a este recurso, sem se sentir prejudicado. E fazendo um breve teste, para descobrir o valor de dano, o aumento que essa sobrecarga nos proporciona, o nosso acerto preciso regular, sem nenhum benefício, nós teríamos um valor de dano de 1039. Agora com a arma superaquecida, o acerto preciso passa para 2062. Então nós temos praticamente um aumento de 100% no nosso dano. Então existe uma troca, embora nós estejamos causando dano a nós mesmos, nós iremos ganhar um enorme aumento de dano. Finalmente ela também possui um catalisador, e enquanto o gatilho de ignição estiver ativo, você recupera a vida muito mais rápido. Então o dano que a arma causa em você, sobrecarregada, vai consumir todo o seu escudo. Mas não vai consumir a sua barra de vida, que é aquela parte vermelha, a parte final da sua barra. E o que o catalisador faz, é tornar a sua regeneração nesta parte final da barra, muito mais acelerada. Entretanto, vale a pena destacar, que você ainda vai estar em um estado bastante delicado. Por isso que a utilização da fósforos de tome, principalmente em atividades mais difíceis, em que os oponentes nos acertam com muito mais força, é algo extremamente raro. E feito apenas com algumas builds. Falando nisso, agora que esta arma aplica a causticação, e será uma ferramenta extremamente eficaz para conseguir a ignição. Nós teremos alguns fragmentos na subclasse solar, que apresentam extrema sinergia. Além do brasa das cinzas, que eu já citei, e que passa a ser quase um pré-requisito para otimizar o uso da arma. Nós teríamos, por exemplo, o brasa do carvão, suas ignições aplicam causticação aos alvos atingidos. Então, isto permitiria que, após uma ignição, você também já aplicasse acúmulos de causticação em alvos próximos e causasse dano em área. Nós teríamos o brasa da ardência, derrotar alvos com ignições solares, com sede de energia de granada. E você poderia parear com o brasa da determinação, ou opcionais com granada solar curam você. Então, desta forma, você teria mais sobrevida, mesmo usando um exótico que te coloca no perigo. E, finalmente, nós teríamos como opção o brasa da erupção, suas ignições solares têm uma área de efeito maior. Finalmente, também vale a pena a gente destacar que, como agora a fósforos de Tome será bastante confiável em aplicar as ignições, ela vai conseguir lidar com os campeões irrefreáveis. Entretanto, uma observação muito importante. Como sempre acontece com armas exóticas que possuam propriedades contra campeões, na temporada atual, no artefato sazonal, nós temos um mod para fuzil automático contra campeões de barreira. E esta é a opção que você provavelmente está usando. Então, se você estiver com este mod equipado, a fósforos não será capaz de lidar com os campeões irrefreáveis. Ela passa a lidar apenas com os campeões de barreira. Então, meus amigos, esse ajuste é muito bem-vindo. Dentro de todo o jogo, a fósforos de Tome passa a ser uma das ferramentas mais eficazes e mais consistentes para conseguir a causticação e ignição. Este ainda é um exótico de alto risco e alta recompensa. O dano potencializado dela é altíssimo. Entretanto, você sempre estará correndo risco, já que praticamente você sempre terá a redução no seu escudo. A ignição permite, então, diversas combinações dentro da subclasse solar que talvez aumentem a viabilidade da arma, inclusive a sua sobrevivência. E embora permaneça a necessidade de ter uma build focada em constante recuperação para poder utilizar esta arma em atividades mais difíceis, Uma arma que era conhecida por causar extremo dano, passa agora também a ser uma ferramenta de dano em área e controle de grupo. Então, embora o risco permaneça, os benefícios agora são maiores do que nunca. Por enquanto, meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais este vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu! E até o próximo e valeu!